Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Hoje eu vim trazer um bolinho pra vocês no tema feminino, gente, que ficou muito lindo. É um bolinho de dois andares. Vou mostrar tudo pra vocês, tudo certinho, passo a passo, tá? Vou dar uma dica de como não amargar o chantilly por inteiro e deixando o bolo totalmente pretinho, tá? Uma dica muito legal. Espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 23 por 10 de altura. Estou fazendo um alisamento dele com a própria espátula, tá? Então eu tô aqui fazendo uma espatulagem bem legalzinha. Esse é o momento onde eu vejo onde que tem perfeição, onde ficou algumas falhas, onde ficou algumas elevações no chantilly. Então vou olhando e vou verificando e vou corrigindo, tá? Então aqui vou passando a espátula, olhando tudo certinho e vou passando, vou fazendo retirada das quinas que subiu ali pra cima, que são os excessos, né, do chantilly. Vou jogando pro meio do bolo e retiro, tá? Sempre é bastante importante você fazer essas retiradas e não passar mais um pouco no bolo, que a sessão acaba sendo o excesso do chantilly que você aplicou no bolo, tá bom? Vou passando a espátula, vou passando a espátula e vou alisando, vou alisando. Essa cor que tá no bolo é rosinha, tá? Um rosa bebê. Eu decidi deixar esse fundo de rosinha pra poder ficar bem legalzinho, tá? Não é porque, ah, Karine, você escolheu essa cor porque a cliente pediu. Não, gente, eu decidi fazer esse tom porque eu nunca gosto de deixar o fundo branco, 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 tá? A camada que vai ficar por cima dele é um tom preto. Aqui, gente, eu tava selecionando qual espatulada que eu ia deixar, tá? Quando eu fosse passar o preto. Ou a primeira opção ou essa segunda opção? Não gostei da segunda opção. Então, eu decidi fazer a primeira opção que eu fiz lá. Eu achei que ficou uns... bem fininho, uns detalhezinhos, bem legalzinho, ficou bem beiguinho o bolo, gostei bastante, tá bom? Então, aqui, vou fazendo a retirada dos excessos que subiu ali pra cima, vou olhando certinho. Agora é a hora de aplicar o preto. Gente, olha, eu tô passando uma generosa camada, né, de preto. Porém, vocês percebam que ficou uma divisória entre eles? Então, aqui eu vou espalhando, ó. Vou passando a espátula com uma leve pressão. Gente, não pressione muito, senão vai arrancar muito e vai começar a aparecer o fundinho rosa. Se for branco, vai começar a aparecer o fundinho branco. Então, toma bastante cuidado. Então, eu vou aqui passando a espátula com bastante cuidado, bem levezinho. Cada passada de espátula que você for passar, vai arrancar um excesso de chantilly. Então, vai passando bem lentamente, bem devagarzinho, com bastante paciência, bastante calma. Aqui, tô repassando novamente a espátula. Tô usando a espátula de textura número 24. Amo demais o texturizado dela. Então, aqui, passei, olha. Essa foi a segunda passada e vocês vão ver que bem ali onde eu vou deixar o fundo, né, ficou com a marcação. Bem aí, ó. Ficou a marcação do rosa, que é o fundo. Então, se eu passasse mais uma vez, ia tirar mais um pouco. Então, assim, essa camadinha que eu passei, ela é muito fina, tá, gente? Ela é muito, fica muito fina mesmo. Essa parte preta, ela tá amarga. Porém, como tem muita pouca quantidade de preto aí, que tá muito bem espalhado, não ficou amargo. Conversei com a cliente, no outro dia a cliente falou que o bolo ficou maravilhoso. Não teve nenhum resíduo de corante, não tinha amargo, não tinha nada e tava perfeito o bolo. Então, tá tudo certo. Eu super indico essa técnica, tá? Ela é maravilhosa. Já deixa o bolo totalmente pretinho. Aqui, tô borrifando o glitter preto, tá? É preto da Angel. Gente, tô amando o glitter dessa marca. Maravilhosa. Os glitter dela é bem grossinho. Ele é bem grossinho e dá um destaque gigantesco no bolo em si. Aqui, nós estamos espatulando o bolo 10 por 10, tá? Vou passando a espátula, vou alisando. Começo de cima e depois vou pra lateral. Vou passar essa espátula aqui, vou deixar bem lisinho. E depois, vou fazer uns craqueados nela, tá? Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é craqueados. Um monte de craqueados em cima pra você ver que vai ficar muito legalzinho. É uma técnica diferente que eu nunca fiz. Eu achei bem interessante fazer. O modelo que a cliente me mandou era assim. Então, eu decidi seguir o modelo de inspiração que a cliente me mandou, tá bom? Aqui com a ponta da espátula, espátula limpa, gente. Tá limpinha, 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 limpinha. Eu vou batendo, dando umas leve batidinhas. Gente, é uma leve batidinha mesmo, tá? Não é, eu não tô espancando o bolo aí não, tá? É umas leve batidinhas. O vídeo tá bem acelerado, mas vou batendo, vou batendo, vou batendo, vou batendo e vou subindo, descendo, subindo e descendo. Volto onde eu vejo que não ficou legal a batidinha e vou verificando se tá tudo uniforme, todos eles foram iguais. Aqui, gente, vocês vão ver a dificuldade que foi a hora de eu tirar, tentar tirar o bolo dessa balarina. Grudou. Gente, parece que eu coloquei super bom de embaixo, não quis sair. Pegou uma pressão que eu falei, meu Deus, o bolo vai ficar aqui e vai subir o canudo pra cima. Eu decidi fazer esse processo de tentar tirar ele daí, da balarina, pra tirar esse ar aí de baixo, porque eu ia borrifar agora esse ouro antigo, tá? Aí é ouro antigo com um pouquinho de dourado pra ficar nesse tom. A cliente, ela não queria ficar dourado, 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 porque ele é bem destaque, né? Ele queria que ficasse um ouro meio dourado, que ela acharia que ficaria bem mais legal. Então, eu dei uma misturadinha pra chegar nesse tom, tá? Achei que o tom ficou bem legal, ficou bem a cara da cliente e tá tudo certo. Vocês viram que depois eu puxei, subi, levantei de novo e não teve pressão de ar de novo. A gente toma bastante cuidado, tá? A hora de for pegar, não importa qual balarina que seja, eu estou usando essa balarina, minha balarina é bem antiga, mas até a balarina nova, as mais novas agora, elas vão pegar uma pressãozinha ali, tá? Então, toma bastante cuidado na hora de puxar o bolo pra cima ou tentar retirar daí, pra não correr o risco do bolo cair ou acontecer algum acidente, tá bom? Aqui, como o bolo é pequenininho, é 10 por 10, coloquei somente 4 pega-balões, tá? Distribuei eles bem, distribuidinho, deixei bem legalzinho, olhei certinho, tá tudo certo e coloquei o bolo aí em cima, tá? Na hora de transportar é bem fácil, porque eu coloquei o guindache caseiro, fica bem facinho de fazer o processo. Tampei o buraquinho lá, pintei mais um pouquinho ali em cima e tá tudo certo. Agora é a hora de fazer a aplicação do Topper. O Topper é a pouca coisa, não tem muita coisinha, que é somente o nome, a idade e as flores. Gente, a cliente amou demais o bolo todo na orquídea, porém, as orquídeas aqui na minha cidade, elas são caríssimas, 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 caríssimas. Então, ela pediu pra poder fazer mais ou menos parecido uma florzinha com... parecida com as orquídeas e ficou assim as florzinhas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu amei as flores, eu amei o bolo, amei demais o preto, ficou top. Espero de coração que vocês também tenham gostado. Um beijo, fica com Deus. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que pra mim é muito importante. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!